É isso aí galera, o CQC agradece a presença da Faculdade de Campo Limpo Paulista, da Poli e da USP, Jornalismo FMU e a Elisa Último de Goiânia que mandou. Parabéns pra minha mãe que tá de aniversário, dona Holanda, um beijo. E você vai ficar pelado agora só por causa da sua mãe. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Que isso, queria agradecer a todas as pessoas de Campina, Jaguarina e Tapetininga, São Roque, que vieram a brilhantar. Para com isso, para com isso, não mostra, não mostra, olha aqui. Atenção, você fica agora com o Sérgio Gabriel, o Jornal da Noite. Eles estão à solta, mas nós estamos correndo atrás. Tchau. Que que. Se que se.